Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um vídeo livre. E no vídeo de hoje, mas gente linda, nós saímos da cela. Mas, pra ser sincero, uma coisa não muda. A gente ainda tá na maior paz. E por falar em maior paz, se tudo der certo, amanhã nós vai levar o apupo tribunal. E como se não fosse suficiente, hoje nós vamos bolar o nosso grande plano pra eles. Então, já faz o seguinte aí, ó. Aviso do Mano Lajota. Primeiro, continua respirando, que é muito importante, tá bom? Toma água e se alimenta. Essas são três coisas pra você continuar vivo. Agora, a parte que eu preciso, preciso me ajudar. Deixa o gostei, se inscreve no canal e comenta qualquer coisa que você quiser, contanto que seja legal. E se tiver um, eu agrega muito, fechou? Tá, vamos ver como é que tá nossa vida de liberdade. Primeiramente, botando a cabeça de Baiacu, que faz tempo que eu não pareço a cabeça de Baiacu, que é bom. Bom, da Vila Irmandade, não mudou muita coisa, eu acredito. A galera não tá andando mais pela cidade mesmo. Por falar nisso, ainda não arrumei meus baús, só que não dá pra arrumar agora. Na real, eu tenho uma coisa que eu gostaria de mexer, as cifras. Vamos ver como que tá as cifras, vai que a gente vendeu mais alguma ou não. Então, vamos começar o vídeo indo pra lá já, vamos lá pra cidade, vamos ver nossas coisas, adiantar tudo e deixar tudo bonito. Ah, aliás, a gente também tem que ir na nossa cela, porque a gente precisa pegar nossas coisas de volta. Então, deixa eu passar aqui no Delete, porque o Delete tem uma shaker box sobrando que ele deixa eu pegar. Se bem que dá pra eu guardar, eu vou guardar na shaker box da grana, relaxa. Ah, e olha que legal ali, ó, o Delete tá aqui ó, gravando com a namorada dele. Ó, pra falar nisso, aqui tem a cadeia, a prisão. Eu quero tentar convencer o Foca a deixar eu trabalhar com ele nela, por causa que, mano, é muito fácil ir na cadeia, eu quero fazer um bagulho seguro. Ó, pra vocês terem noção, mano, olha quanto tem mais helicóptero aqui, barco, tem um bagulho todo, porque aí eu fugiu, mano. Os caras, os caras, olha, por falar nisso, tá rolando alguma coisa ali, vamos ver, vamos ver. Chega muito perto não, chega muito perto não, que isso daí é um alimento. A nossa cidade, é mentira, é mentira. Tá bom, tá bom. Vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá, vai pra trás, vai pra trás. Chega, você é possível, não. Eu fui condenada injustamente. Injustamente? Mentira, injustamente nada, ela é bruxa, é bruxa. Oi, 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 gente. O Foca tá te vigiando ali, faz umas três horas que ele tá estático em cima do caminhão de lixo. Ele tá dando um beijinho no ombro ali pra mim. Ele falou que ele ia nem ficar enquanto eu estivesse trabalhando aqui na cidade. Foca joga, Foca paralisa também, ó lá. Oi, o Elquinho. Oi. Quando que ela saiu? Você foi pegar? Então, na verdade, ela foi autorizada a sair se ela for trabalhar no serviço comunitário. E pelo visto, o Foca trouxe ela pra fazer alguma coisa aqui na cidade. Eu já vi a célula dela lá, tá precisando reforçar a segurança, viu? Eu já dei a letra pro Foca, mas assim, tá muito bom. Oi, Ayu, tudo bem? Oi, tudo bom? Ayu, me tira uma dúvida. Oi, se rendeu ou foi pega? É, então, é assim, mas hoje... Não, 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 é se rendeu ou foi pega? É, fui pega. Ah, que ruim! Não adianta atacar, agora eu tô de armadura. Agora eu tô forte de novo. Mó paz. Tu não vai fugir de novo, né? O Foca tá dentro do caminhão de lixo agora. O que? O Foca virou lixo? Virou lixo. Não, gente, ele tava me vigiando pra fazer meu trabalho comunitário. Ah, você tá solta pra trabalho comunitário? Eu ia fazer a praça aqui que a gente ficou devendo, mas parece que não vou me pagar tudo, não. Vamos pagar só metade, é mole? Que, que, ou, é justo, né? Você tá cumprindo a pena? É, vai receber só a metade. Oh, verdade. Aliás, portanto, tem muita gente aqui. Pessoal, comprem as cifras, comprem as cifras, compra, compra, compra. Quem comprou uma, compra duas. Quem comprou duas, compra quatro. LG, esse seu bigode aí tá precisando de uma hidratação. Passa lá no salão, qualquer hora que a Tóquio te dá um trato, menino. Tem que tá, ó, meu Deus, tá respetando, olha isso. Eu tava baixando, passando buchinha de baiacu aqui, mas não resolveu, não. É, rapaz, tá precisando, hein? Tá triste. Tem que pentear, né? Eu vou pentear, por falar nisso, comprem rifas, comprem rifas. É, comprei uma rifa. Comprei, deixei um peixinho lá pra você. Não, tem que pagar com nederita, devolve. Que, não? Eu comprei. Seguinte, você quer fazer serviço comunitário lá no seu funeral? Rapaz! LG, eu achei que você era bom do bigode. Eu já falei que eu não gosto quando me roubam. Eu não tô te roubando, não. O pagamento é nederita, não é um peixinho. Não é salmão cru ainda por cima? Tá cru, nem cozido tá. É por uma boa causa, é só pra que eu possa também participar dos sorteios. Não, mas tu pode se tu comprar uma rifa pagando de verdade. Mas eu não tenho dinheiro, eu tô presa. Faz um empréstimo com o Elquinho, com o Dan Rico, aí, ó. A galera rica aqui pra te emprestar, a galera rica aqui pra te emprestar. Aliás, tu vai fazer coisa na praça, tipo, aqui nessa praça aqui? Ah, então eu vou mover esse negócio aqui ali pro Quentinho, ele pra não atrapalhar, então, pode ser? Isso, você pode botar ele no gazibo depois, se você quiser. A gente vai ter um gazibinho. Eu não sei o que significa isso, não. É tipo aquela, é tipo um pergolado. Eu não sei como é que fala, um coreto. Tem como vocês falarem do jeito mais burro, fazendo um favor? É uma varandinha coberta. Ah, agora sim. Agora falou burro o suficiente pra entender. Agora foi, agora foi. Tá, então vamos arrumar aqui o bagulho da rifa, bonitinho. Ô, LG. Oi. Tava aqui na praça, tava rolando uma movimentação estranha. Pois é, né? Eu comprei um celular com o House, cara. Você já tem um celular? Tu comprou um celular com o House? Aham. Tá, e quanto custou? Peraí, deixa eu te falar um negócio. Eu acabei de aumentar a pena da You, e o House me falou que o celular que ele arranjou e que tava com ela, quando ela fugiu, tava grampeado. Então assim, é bom a gente não confiar muito nesses celulares pra falar coisa confidencial, entendeu? Pera, e se eu pagar alguém pra comprar o celular pra mim? Tipo, alguém nada a ver. Isso não garante que o House não esteja grampeando todos, né? Tá, então, que tal assim, eu posso ir lá comprar um celular dele, porque é bom pra gente poder falar, mas a gente não fala nada importante pelo celular, que tu acha? Exato, a gente tem um código. Quando a gente precisa falar algo importante, a gente fala alguma coisa, sei lá, que só a bigode sabe, e a gente se reúne sempre na sede pra falar. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Gostei da ideia. Então eu vou atrás de comprar um celular agora. É só falar com o House? É, ele passou pra lá agora, ó. Sabe o que custa? Então, ele me cobrou dois dimas, mas pelo que eu entendi, pra cada pessoa ele cobra um valor diferente. Se ele te cobrar um valor diferente, você dá um grito que eu chego na voadora. Tá, é, aliás, ô Elquinho, eu tô dando uma olhada aqui. Ah, sim, senhor. Senhor Elcor deve seis mais um bloco. Você vai pagar já ou vai pagar outra hora? Pago já. Tá bom, é, um bloco mais seis, tá bom? Caixa eletrônico, tem algum perto? Tem um, aqui, ó, aqui do seu lado, aqui, ó. Ô, que prático, hein? Deixa eu já atualizar aqui minha papelada. Aqui já tá mais de pago, aqui mais de pago. Um bloquinho de seis, tá bom, amigo? Perfeito, tá aí, ó, tá na mão. Fechou, ó, eu tenho que resolver mais algumas coisas, mas daqui a pouquinho eu preciso falar com você uma coisa muito importante sobre o julgamento de amanhã, ok? Tá bom, tá bom. Eu vou estar lá na sede do Bigodes, então. Ah, na real, antes, eu, antes de falar com o House, eu vim aqui pra cidade por um motivo. Eu fui ver minha cela. Eu já tô podendo pegar os meus, minhas coisas? Pode, pode sim, inclusive, porque se não pegar logo, a Il vai dominar geral. Ela falou que tava usando suas coisas. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos nem falar nada, porque eu não quero nem que ela suspeite que eu vou pegar as coisas. Medo, medo. Mas ela já foi transferida, LG, ela só usou e eu espero que ela não tenha levado nada. Bom, a parte boa, que eu já falei que a cama podia ficar com foca, porque aquela cama lá, né, não tinha nem como tomar banho direito na cadeia, então não queria bem riscar daquele negócio, não. Pelo que a cadeia era a maior paz, menos a hora de dormir. Ai, meu Deus do céu, Elquinho, ele mudou a porta pra ficar mais segura, mas o sistema continua falho. Ah, não, tá até mais fácil do que antes. Ele é o pior cara pra fazer segurança de cela. Não, é por isso que eu... Olha o livro, ela mexeu no meu livro. Meu Deus, ela não podia ter escrito no seu livro. Eu vou mudar tudo, então é tão bom. Se inscrevam no canal do Elquinho. Pronto, se inscrevam no canal do Elquinho, vai ser o novo livro. Ô louco, aí sim. Tá, o que eu tiver que levar ali? Tudo menos a cama, é isso? Tudo menos a cama, tudo menos a cama. Vamos levar tudo. Então bora. Ô, que isso aqui vai, o que que é cagar? Cagar? Ah, ela tirou a plaquinha de mó paz, o que que ela fez? E ela colocou um vai cagar ainda, ela colocou um vai cagar ainda. Não, não. Ó, esse aqui não tá certo não, esse aqui não está certo não. Se eu tivesse vindo vistoriar a cela dela antes de dar a pena, eu teria aumentado mais a pena dela. Pois é, eu não sabia que ela ia fazer esses bagulho não. Cadê? Me ajuda aqui, eu coloco tudo aqui. Esse iPhone aqui é teu ou é meu? Ah, é meu. Peraí, meu celular. O cara botou um celular e nada. Ah, se você quiser ficar com esse, eu acho que não tem mais iPhone. O que é mais? Não, eu quero ver os modelos que tem antes de comprar. Ah, beleza, se não tiver iPhone, você quiser um iPhone, aí a gente negocia. LG, né, porque eu sou LG. É, boa. É, porque pelo menos eu não tenho nada da LG, então pelo menos no jogo se tiver é bom, né? Então é isso, ô, eu te encontro em breve pra nós conversar, tá bom, amigo? Beleza, beleza, até mais tarde. Até mais tarde, é nóis. Tá, meu Deus, quanta coisa. Aparentemente, então, a Yu foi pega, ela foi pega, ela não conseguiu me esconder direito, engraçado. Ela passou uma medida na minha cela, mas teria bom porque aquela cama lá não ligo. Peguei meus pertences pra poder reconstruir minha celinha em outro lugar, porque foi uma memória engraçada, legal. Falamos um pouco com o Elquinho, Canogar, Sardag, nós temos que falar com os dois depois, nós temos que contar todo o meu plano pro Elquinho, já que ele é o juiz, mas por agora a gente vai falar com o House. Ó, mano, eu vim aqui pro restaurante e os bonitos estão ali, então eu acho que vai dar pra comprar o celular, vamos ver como que vai fluir. Ô, meu querido, a gente já trabalhou hoje, já fez as vendas do celular do mês, agora tá na hora de encher a pança. Bora comer? Bora, vambora. Vambora, vamos naquele restaurante novo que o Elco falou, esse restaurante, chinês, chileno, italiano e mexicano, isso aí. Isso, é multicultural, será que os chicharitos cantando assim? Zonigon, paramos, já saímos do expediente, mais uma cliente potencial aí. Opa, olá senhor, tudo bem? E aí, meu amigo? Você já ouviu isso falando, mal do restaurante, tem o Nelly Hartz e Zonigon, você acha que eu não ouvi não? Não, isso aí foi o seu funcionário Elco que fez a propaganda. Como que eu vou falar mal? Olha aqui, o grupo dos bigodes, inclusive. Ele comeu ainda, rapaz. sem essa troca de bigodes. Tá, tá, tá. Sem troca de olhares nos bigodes, primeiro meu cliente, olha aí, faça a venda, faça a venda meu funcionário. Olha o produto aí, aqui nós temos o C03, o C03 é o novo modelo, e ainda por cima nós temos aqui um celular, porte para fita cassete, olha só. Olha que maravilha. Cara, eu tenho uma dúvida, esse celular aqui está rodando MineOS, ou está rodando o Cubidroid? Ele está rodando o Disketcraft. Cara, mas é meio antigo, né mano, porque eu vou comprar um baguinho antigo assim. Não, mas é que, ó, quer ver, o Minecraft é de 2011, todo mundo gosta de jogar, então o Disketcraft é de 1978, tem muito mais jogadores online, entendeu? Tá, 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 vendas, gosto, 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 é o dobro de público, e os servidores são lisinhos. Cara, eu tenho interesse infinito aqui, deixa eu ver aqui, nossa, tem muitas opções, tem muitas opções, vocês vendem aquelas capinha, fone de ouvido, certificado baratinho, como que é? Não, é que a gente tem também umas cabeças decorativas, se você precisar, e vende também. É, aí é o vende brinde, entendeu? Não, de brinde não, de brinde não, de brinde não. Cara, vamos fazer assim então, ó, calma, 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 calma. Ô, esse cara aqui é rico, velho. Mano, eu vou te explicar uma coisa. Ficadilha dele. Ó, Raus, tanto você quanto o teu, somos dois vendedores, né, e vamos combinar que o cliente sempre tem razão, correto? Ó, então, o cliente sempre tem razão, é por isso que a gente vai fazer um desconto especial, aí, pra quem usa, tá vendo essa gravata aí, ó, essa gravata aí, vai te render um desconto de seis diamantes, o celular sai por seis diamantes. Cara, que incrível, eu amei o preço, então, que tal assim, eu faço que nem o Elkory, pago dois diamantes, mas como vocês tentaram me roubar, eu ganho um bônus, que é uma cabeça customizada, o que vocês acham? Ih, calma aí, cadê uma cama, meu Deus, aí saiu mal, aí saiu mal, olha pra minha mão e pense na resposta, olhem pra minha mão antes de pensar na resposta, meu Deus do céu, cara, e Tonigão, ele quer sua cabeça, a minha cabeça? É, tu pegou o bagulho rápido, você tá sabendo, né, então, Tonigão, que a minha roxa é da amizade, mas, tu tá achando que a minha cabeça é decoreativa? Não, ela vai ficar na minha sugar box, pra eu sair revendendo depois, você acha que ele tem dinheiro, que ele ganha dinheiro, mas, tá, tá, tá dentro do, como é que é, o planejamento mensal da empresa, empresa de celulares, o brinde de cabeça, o seguro, o seguro não cobre o assassinato, Senhor Tonigão, Zonigão, Bonigão, Ronigão, pensa comigo, tu tem um bigode, eu tenho um bigode, você acha que eu quero a sua cabeça só pra isso, mano, eu sinto que a gente pode trabalhar juntos, eu tô vendo que a minha cabeça vai parar em cima da lareira, cara, eu acho que a cabeça pode ir pra lá, mas, e você, você não quer trabalhar com os bigodes, não? Ih, eu acho que é uma boa, não, eu, como é aí, cara, como assim, cara, me matem duas vezes, e a minha cabeça tem que ficar num quadrinho, lá na loja dos celulares, como funcionário do mesmo, pode ser? Tá, beleza, só se eu matar as duas, só se eu matar as duas, tá, não, eu topo, pode ser, pode matar, pode matar, pode ficar na câmera, tem, tem, uma mod, palista, mais uma, mais uma, mais uma, você quer ir no arco do Yoh? Pode ser, pode ser, esmaga youtubers, eu fui esmagado, eu fui esmagado, vai, fala assim, fala assim, Yoh, fala, Yoh, não foi? Ai, não foi, aí, aí, ó, pronto, pronto, agora sim, agora eu vou fazer da vareira e ir pro quadro de funcionamento desse, aqui ó, a sua cenourinha aqui ó, a sua cenourinha aqui ó, a gente ficou com as duas cabeças, mano, ah, tu quer uma também? Não sei, ai, toma, Rars, toma, eu não sabia que você queria, desculpa, caraca, velho, caraca, sua cenoura foi na planta, velho, oi, você não foi a não, esse aí não foi a não, que isso, que isso, que que é? A Nougal? A Nougal que é louca por cabeça, calma aí, segura aí, não morre, bota ela madura aí, eu vou vender pra ela uma cabeça, o Elkir virou gangster aqui, que que história é essa? O Elkinho matando, que mundo é esse, o Elkinho matou alguém, mano, que mundo é esse, caraca, que falta de respeito que nós convidamos, que violência, que violência, lamentável, pelo amor de Deus, todos nós vamos entrar pra organização bigodes, agora sim, pronto, agora tá todo mundo parecido aí, e o celular, compadre, vai levar não? Oh, verdade, não é verdade, né, caras, eu tô de dúvida entre dois, é dois dimas, dois dimas, eu tô em dúvida entre dois, calma, eu tenho esse daqui que eu achei muito engraçado, esse daqui eu também achei muito engraçado, hum, tá bom, vamos ver com o funcionário do mês, eu acho que provavelmente ele tem uma boa decisão, qual que você acha, é boa, unidunite salamimingue, o sorvete colorei, o bigode disse pra escolher você, qual que é esse aqui? é o da direita de quem olha, o azulzinho? é esse aí mesmo, caralho, esse aqui vem com o WhatsApp dois, é esse mesmo que eu quero, é esse mesmo que eu quero, vamos embora, vamos embora, gode, 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 negociamos aqui, e foi um prazer negociar, aqui ó, o bigode duplo, não, realmente, foi um prazer negociar com vocês, galera, tchau, mas cadê, tô brincando, tô brincando, imagina que eu ia roubar vocês, o bigode não roubar não, não sei, não sei o bigode de novo, o bigode é honesto, diga uma vez que eu fiz uma coisa errada com o bigode, falem, acabou os seus argumentos, acabou agora, já, nem teve chance, fiquei mudo, fiquei mudo, é verdade, eu quero dar uma declaração aqui, espero que essa morte extra aí, sirva como o rito de passagem, para entrar na organização bigode, viu, seja mais do que bem-vindo então, mas só, você vai ter que fazer um trabalhinho para mim, digamos que, depois eu te conto, depois eu te conto, depois eu te conto, ah, ok, você vai levar meu funcionário embora, velho, como assim, cara, não, ele pode trabalhar para você, ah, mas eu não trabalho para os bigodes, mas ele que vai trabalhar no bigode, não você, ele tem bigode, ai, 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 você gosta de bigode, a gente nem sabe, você ama bigodinhas, eu vou fazer o seguinte, cara, eu não aceito isso, ó, pode ficar aí com seus bigodes, isso é um ótimo funcionário, mas eu vou procurar outro, cara, eu não quero bigode, que isso, não quero bigode na minha loja não, velho, não quero não, eu me dedico, nossa, mas eu fiz duas vendas aí, Raul, que história é essa, agora eu trabalho com ele, ele vai, ele não vai nem te pagar, você quer saber, viu, quer saber, eu resolvo isso, eu resolvo isso, Elker, olha aí, eu não quero bigode na minha loja, relaxa, relaxa, pode ficar tranquilo, Tony, eu não quero mais não, Elker, o que está acontecendo aqui, volta aqui, volta aqui, o que foi, olha aqui, o juiz, eu literalmente falei que o bigode dele é bonito, e falei, vem para o seu bigode, o Raul, menosprezou o cliente dele, demitiu o cliente dele, falou mal que não se une com bigode, e saiu com a cabeça de bigode ainda, basicamente, ele demitiu sem motivo, demitiu sem motivo, eu fiz duas vendas, e ó, não ganhei nenhum salário, eu estava ainda só na avaliação, você está ligado que direito trabalhista, e o cara perdeu até casa, né Raul? Não, mas ó, ele não pode também, fica, vem aqui, oferecer um emprego melhor, ele está, é, agência do meu cliente, mas eu falei que ele pode trabalhar nos dois, em um momento eu falei que interfere no seu trabalho, acho que você está abusando do poder de patrão aí, e, ou você continua com ele, você leva um processo dele aí, ó, tá bom, tá bom, vai, eu vou ter que aceitar um bigode no meu, no meu estabelecimento, ora, pô, bigode domina, não, 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 agora vai ser só meio turno, viu Raul? Não vou ficar cumprindo o turno inteiro lá, não, porque também não quero, é, você é um excelente vendedor, acho que você consegue dar conta de vender tudo que você precisa em meio turno, mas ó, vamos comer, o restaurante não estreou ainda, amigo, ai, é o que você chamou, não é para comer no restaurante que está fechado, tem visitante, deixa eles olharem, ele vai estar em obra ainda, olhar pode, mas eu quero deixar uma coisa bem clara antes, a gente não vai servir comida para vocês, porque diferente de outras franquias e restaurantes da cidade, a gente não vai juntar comida antes da estreia do restaurante, esperar um mês e estrear, e passar comida gole para vocês, sabe, então, verdade, até jogar fora esse treco aqui, você está fazendo mal, meu cacete, é verdade, meu Deus do céu, é verdade, você viu que eu nem dei essa comida para o meu funcionário, né, mano? A comida está fresquinha lá na cozinha, é o cordão de cara na porta, o cheirinho, o cheirinho está bom, o cheirinho está bom, seja bem-vindos ao restaurante da Bigodes, que é a comida italiana, que bonito, gostei, olha, que bonito, nossa, e digo mais, se tentarem roubar, vai ter um prato novo, ladrão, vamos servir ladrão aqui, então não roube, hein? Vai voltar para lavar louça, não, aqui ninguém lava louça não, o negócio aqui é outro tipo de serviços que a gente cobra, vocês talvez vão entregar alguns materiais aí para umas pessoas, vender celular, é uma boa também, o que mais que a Bigodes? Ah, vai ajudar no parque, vai ajudar a limpar o parque ali, querendo ou não, né, esse bagulho de lavar louça, lavar dinheiro, lavar dinheiro lá com o prefeito, né, que nós é do bem, lavar as coisas com o prefeito, exatamente, lá vai começar a falar mal de animador, animador de fila, tá ligado? Alguém topa esse vestido de ursinho aí? Raul, eu não vou falar para mim, não, eu não vou falar para mim, ué, não vou falar para mim não, estou de fora, estou fora, vou embora, falou para vocês, obrigado pelo celular, ué, paguei, paguei, tentou me passar seis diamantes no celular, acredita? Seis diamantes, não, mas eu estava vendendo, eu estava fazendo meu trabalho aqui, ô, o Pignons, Pignons, o que foi, lá já tinha? Então, o bagulho da bigode ali, tu tem interesse? É, o negócio é sério, o problema é que eu vim, né, caí de paraquedas aqui, eu saí de um portal mágico ali, eu não sei nem onde é que eu estou, e aí já veio um vendedor ambulante ali, já me abordou, já vendi aqui o celular, já nem sabia o que que era, aí começaram a falar de muamba, que história é essa? Também não sei, mano, mas eu estava preso, cara, eu fiquei uma semana preso, e aconteceu um montão de coisa, mas o bagulho é, aquela pessoa que se envolveu, não é pessoa boa, e... Não é, eu estava desconfiado, é uns negócios assim, tipo, loja de mel, junto com loja de celular, eu comecei a desconfiar, né, ninguém tem esses comércios assim, tão diferentes. Digamos que todo mundo que está com o prefeito, não é gente boa, mas, se você tiver interesse mesmo, bom, você pode olhar na minha cara, que já tem como confiar, né, bigodes unidos, jamais serão vencidos. É isso aí, por trás de um bigode, sempre tem um grande, não sei, né, um grande homem, verdade, confiança, um lado oculto, e que a gente não sabe, né, para que, bom, eu confio no bigode. Cara, eu nunca me confio de um bigode na minha vida. Então, aí vai da gente, mas vamos ver, eu não sei, eu não sei qual lado seguir aqui, né, mas vamos ver, eu acho que só de ser dado, foi o house. Mano, pensa comigo, o cara te fez vender um celular, por seis diamantes para mim, cara, tentou vender, já eu não, pelo contrário, eu falei para você, cara, não dá para comer no restaurante, porque ainda não está pronto, se te der comida, vai ser comida estragada, não é legal, pensa nisso. Tá, então tem um motivo que vai me convencer, devolver uma das cabeças aí, que ficou de brinde, tem duas cabeças do Tônico aí no teu inventário. Cara, tem duas, mas o meu plano era uma colocar de decoração, para nunca esquecer de ser, e a outra era vender. Então, mas eu quero ter o cabeção aqui, eu quero ter quatro bigodes, é que nem quando tu veste o óculos, tem os dois olhos e tem mais os dois óculos, então aqui vai ter os dois bigodes, e ainda os dois da cabeça extra. Justo, então toma, então toma. Agora sim, tá, então estou dentro. Então fechou, nos vemos em breve, em planos da associação de bigodes, ok? Ok, ok, até encheu a cabeça aqui, de tão pensativo que eu estou. Não, vai passar aqui na porta, será? Vai, vai, tenta aí, vai, 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 aê, passou, aê, tchau, Elquinho, aí, que é isso, o juiz, grande juiz, aí, saudações. falou, falou, tá bom, falamos com os meninos, foi uma loucura isso, meu Deus do céu, mas pelo menos comprou um, cadê aqui, ó, comprou um celular, dá para ligar para o Alquinho, para no lugar, dá para ligar para todo mundo agora, bão, bão demais, e agora é só a gente falar com o Alquinho e botar o plano em dia, botar nossas coisas e falar com ele, né? Boa, LG, é, estava te esperando aqui, você conseguiu comprar o celular com o House? Comprei aqui, comprei um C10. Ô, louco, beleza, beleza, eu acho que o meu é um C11, eu guardei ele aqui, ó, nem, nem estou usando, porque eu estou meio desconfiado desse celular, viu? Você deixou ele aí? Eu vou deixar o meu aqui também, você também pegou uma cabeça dele? Ah, você matou ele também, eu vou deixar ali que eu peguei também, eu peguei, né, recordação assim, né, quando a gente vê um bigode por aí, assim, um bigode autêntico, a gente não pode deixar passar, então, só que o bigode dele era de outra cor, era um bigode laranja, é, então, dele é meio diferente, dá a entender que ele é meio velho também, né, é, 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 pode ser, pode ser, idade, né, ele tem gente de idoso também, tem, bom, LG, é o seguinte, você já resolveu tudo que você tinha para resolver, depois da saída da cadeia? Cara, praticamente tudo, só um bigode livre. Beleza, é o seguinte, o que você acha da gente continuar trabalhando aqui na sede, para deixar ela poderosa e completa? Cara, acho uma boa, até porque faltam poucas partes, né, falta a gente fazer essa parte aqui de trás, e os andares de cima, né, sim, 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 e LG, eu acho que é importante que você tenha um mega escritório, para a gente discutir alguns assuntos, assim, sigilosos da Bigodes aqui, entendeu? Tá, isso se encaixou no melhor momento possível, por causa que eu tenho que te contar uma coisa bem importante, sobre o julgamento de amanhã. Então, digamos que essa conversa vai vir a calhar, muito. Tá, então, temos um plano para hoje, Alquim, temos um plano para hoje. Beleza, então, vamos trabalhar na reforma, fazer um lugar bolado, para a gente poder conversar, sabendo que ninguém vai ouvir, e nem incomodar a gente. Beleza, tá, ah, LG, eu lembrei de uma coisa, muito importante. O que, o que? Quando eu estava vindo para cá, eu vi um indício de ações do Coelho Dourado. O que? Onde? Por que? Quando? Perto do portal, vem cá, vem cá. Vamos, fuxicar. Nossa, Alquim, é bem que eu falei, eu não devia ter sido da prisão, mano, falei, vou ficar na prisão, lá é mó paz, fiquei uns 5 dias, mó de boa aqui, já saí hoje, já tive que gastar dinheiro, lucrar dinheiro, ver bagulho da rifa, agora resolver bagulho do Coelho, agora restaurar, nossa, é uma loucura sair da cadeira. Ih, tem uma pessoa aqui, vamos esforçar. A toque é de boa, a toque é de boa. É de boa, olha aqui para o lado, olha aqui para o lado. Ah, e o Coelho? Não apenas a Yu, olha aqui para o lado, olha aqui para o lado também. O Foca é o Coelho? E o pior, LG, olha lá. Eu? Pois é. Não, não, não sou, não sou. Acabei de me provar, não sei se você vai colocar esse boga em mim, não vai colocar não. E digo mais, sai daqui que eu vejo a feia, sai daqui. Você não quer segurar isso como uma prova? Se bem que você pode incriminar a gente, não vai ter uma câmera que está filmando tudo, você vai falar, olha o Coelho Dourado ali, mas a pessoa que fez, ela incriminou a Yu, o Foca e eu. Quem que não gosta de nós três, mano? Alguém comum que não gosta de nós. Eu não sei, eu não faço ideia, cara. Assim, você é o cara que entende dessa coisa do Coelho, eu estou muito por cima. E eu até acho bom eu não me envolver demais, porque depois vai que dá B.O. Acho que você é a melhor pessoa para pensar e continuar investigando isso. Eu vou dar uma olhada, mas coisa boa não é. Por enquanto eu vou deixar esse Coelho quieto, até porque eu já me resolvi tudo que tinha para resolver. Então, contanto que ele não me faça mal, eu vou deixar ele lá no canto dele, e depois não sei isso, porque não aguento mais o negócio de Coelho. Vamos trabalhar, LG, porque eu também preciso te fazer umas perguntas, opa, umas perguntas importantes. Nossa. Só para irritar ele. Tribunal amanhã, medroso. É que, LG, eu quero te fazer umas perguntas importantes, porque eu fiquei muito confuso com algumas coisas que aconteceram no dia da... Aquele mag esquema aí, que a gente organizou. eu fiquei de explicar para você ir para a Nogal, na verdade. Mas a gente pode conversar depois que a gente terminar de organizar a sede da Bigode. Beleza, então vamos dar o início nisso agora, faz, deixa o bagulho bonito, e daí a gente já conversa. Beleza, bora. Ah, na real, eu te mostrei uma coisa antes, eu não te mostrei, eu te peço desculpas. O quê? É, aqui no restaurante mesmo, então eu não vou estar enrolando muito do seu tempo não, que eu sei que você é o culpado, mas é que eu tenho uma passadinha secreta aqui. O quê? Uma passadinha secreta? É, 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 digamos que a gente precisa de uma sala para guardar todas as nossas coisas, né? Outro ano a gente conversa sobre isso, mas só para mostrar como que vai para a passagem, é que, você fica parado aqui na frente, o baiacu, ele vai crescer, você fica perto dela, vai crescer um baiacu, você vai ouvir. Quando ele cresceu, você corre para cá. Meu Deus, caraca, é tipo, a sala secreta, bigodes, tem as bigodes ali. É, então, eu não decorei muito aqui ainda, mas o meu plano é o seguinte, a gente reunir todas as provas de crimes, tudo que a gente pode arquitetar nossos planos, todas as coisas importantes, a gente pode reunir aqui para ficar mais fácil de moldar nossos planos, sabe? Entendi, tá bom, Elidia. Você sabe, né? O que tu acha? Sim, sim, eu acho uma ótima ideia, guardar tudo que a gente tem de relevante para, enfim, dominar, né, as situações quando a gente precisar aqui, sem dúvida, é um lugar excelente. E, LG, tem um outro ponto, mas a gente vai conversar sobre ele daqui a pouco. Aqui que sai? Aqui que sai, você aperta aqui, ó, e ele é bem disfarçado, nem dá para anotar se você nunca viu antes. Exatamente, ó, o que eu quero falar com você daqui a pouco é sobre isso aqui, LG, eu estou com um plano. Ah, foi tu que fez, o que é isso aqui? Isso aqui é um fórum, mas assim, eu diria que ele é um fake fórum, mas eu já te explico por que ele é um fake fórum. Vamos trabalhar ali na sede, olha, a Nougal, a Nougal. Toma uma cenoura, amiga. Então, ó, aqui, ó, tô aqui. Vamos dar isso, então? Vamos, vamos, vamos começar. Então, bora, então, bora. Gente, seguinte, acabou que decorar demora muito, e daí eu decidi não fazer time lapse, porque senão o vídeo não ia ser para vocês, porque demorou 10 anos para renderizar time lapse. Deu, e o Alquinho fez tudo e vai mostrar para vocês agora, tá bom? Eu e o LG terminamos aqui, e o LG fez tudo, e ele vai mostrar para vocês. Mentira isso aqui, nunca, nunca. Não, mas, ó, uma coisa que eu tô organizando de verdade, não foi o Alquinho que fez tudo. Eu ajudei, eu ajudei, não, tipo, a colocar os blocos, eu ajudei a fazer a ideia, tá ligado? É o seguinte, gente, toda a parte interna, eu e o LG, a gente fez junto, a gente projetou tudo junto, toda a ideia da decoração foi pensada aqui em conjunto, a gente planejou, a gente veio aqui, a gente fez, e, LG, assim, modéstia à parte, a gente mandou muito bem, cara. Uhum, uhum, uhum. Meu cérebro tá, tipo assim, tá, tá, eu parado com uma legenda, eu ajudei o Elquinho, sorrisos. Mas como decorador, eu acho que você tem mais potencial que eu, com certeza, você manda muito bem, galera, tá curioso. Acho difícil, mas fico feliz, verdade, vamos mostrar, vamos mostrar aqui, que a gente tem que fazer, falar de negócios, bom, eu apresento aqui, tá bom? E aqui ficou, igual tava antes, a gente não mexeu aqui, na real, não sei porque eu mostrei, mas a gente mexeu aqui fora, Ah, a gente sobe, eu te dou uma enderpeu aqui, porque nós não fez subida, mas ó, Elquinho, nós fez aqui na frente, que aqui ficou da hora, isso aqui ficou legal, aqui qual foi a ideia daqui, que ali já tem mesa, lá dentro já tem mesa, e aqui o que o dinheiro da decoração falou, tudo aqui ó, tem mesinha pra todo mundo comer, aqui tem uma mesinha pra comer hora livre, falei mano, a galera precisa de um lugar pra fazer uma resenha, ter um relax, conversar, aqui ó, todo mundo vem aqui ó, senta com o amigo, pá, tem uma mesinha aí, ali tem um banquinho pra quem é, pra quem é velho, fica aqui reclamando da rua, falando mal de quem passa, tem tudo aqui, eu acho que aqui é um lugar safe, tá ligado? Ficou muito bom essa entrada, ficou muito boa. Agora aqui ó, eu vou te ensinar a você ir pro segundo andar, tá bom? Tá bom, mostra aí. Ender Perolas. Ender Perolas. Uh! Deu certo. Agora aqui você que apresenta, vai. Tá bom, bom, galera, essa parte aqui, o andar de cima, é meio que a área de convívio dos bigodes, é onde a gente se reúne, é onde a gente faz reunião, é onde a gente conversa, e faz planos, é, maquiavélicos, não, maquiavélicos não, porque a gente tá pelo menos a possível, Boquiavélicos, Boquiavélicos. É. Tá, e ó, vocês podem ver que tem uma mesona, pra gente se reunir, e também comer, né, porque quando a gente quiser fazer um jantar, um restaurante, querendo ou não, tem que comer, exato, e cabe convidado, porque a gente, se não me engano, somos cinco, talvez, não sei, nem sei a realidade, mas tem mesas extras, e é um número bom, né? 5LG. O que? Ah, tu achou que tu era o único agente secreto, Alquinho? Ah, tudo bem, a gente já vai conversar sobre isso, eu só sabia dar nogal publicamente, mas enfim. Eu te conto, eu te conto, acho que já tá na hora de você saber mesmo, né? Bom, além disso, tem o bebedouro, né? Porque hidratar é bom, né, LG? Toma água, não, dá pra viver só dessas pingas aqui, né, que você fez, Alquinho? Não, não, não dá, tem que tomar água, gente, isso aqui é só decorativo, tá? Tá ligado? Aquelas garrafas de bebida, que a pessoa compra e deixa só pra deixar bonito em casa. Ah, sei, chique, 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 entendeu? E pra falar nisso, todo lugar que tem uma cabeça de esqueleto, eu e o Alquinho vai substituir por alguma cabeça decorativa no futuro, só que a gente não decidiu qual ainda, né, Alquinho? Ah, exatamente. E ó, não pode esquecer disso aqui, né, LG? É, o quadrão da cadeia, ó, bravo, bravo, bravo. Recordações, bons momentos, né? Boa paz. Na real, até sobrou um espaço aqui, né, o que nós cogitou é refazer a cela, só que não deu tempo, a gente vai ver se vai refazer a cela aqui, vai fazer uma subida, o que vai fazer, que tem esse espaço que sobrou, né? Sim, 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 tá, e então tem mais um andar, Não, mas tem as varandinhas, isso, mesinhas, mesinhas milionárias, e elas vão destaque lá de baixo, nossa, olhando aqui, olha, olha lá embaixo, que bonito. Tá mal bonito lá embaixo, eu gostei bastante. Último andar, último andar, último andar aqui. Último andar, e último andar, o que que é? Aqui não vem pra tratar de negócios de verdade, aqui é a área da bigodes, mano, aqui ó, ó. Eita! Aqui é a responsa, aqui é a responsa, hein. E aí, então é a sala do bigode master, né, isso aqui, a sua mesona, LG? Aqui é onde eu sento a hora de falar os bagulhos, ó, bigode, bigode, ô bigode, bigode, ô bigode, as pessoas vão conversar, senta aqui e conversa com você. É, basicamente, acho que então a gente pode aproveitar dessa ocasião pra gente conversar as coisas que a gente tem que falar, né? Pode, pode, com certeza. Tá, é o seguinte, nessa noite fria, é o seguinte, Elidia, vamos lá, vamos, vamos pro assunto sério agora. Tá. primeiramente, você queria conversar comigo sobre o julgamento, certo? Sim, correto. Então, tá, então pode começar. Tá, vamos, vamos na mesa porque eu quero usar logo uma vez na vida. Tá bom. Bom, aqui, estamos aqui na, na mesa de negócio pra conversar e sobre o julgamento, né, o que necessariamente você quer saber? Bom, você acha que a gente tá numa posição totalmente de boa em relação ao abuso de autoridade do Apu e que vai sair tudo bem? Ou você tem alguma insegurança em relação a isso? Então, é o seguinte, Alquinha, eu tenho ciência que existe pessoas interessadas em colocar leis na cidade, porque querendo ou não, você é o juiz que bota as leis em prática, mas que leis você bota em prática? Você bota somente a sua ética em prática, correto? Exato. Então, se o Apu me prendesse livre de espontânea vontade e ele achou que era o certo, ele tá assim, na ética dele. Então, na teoria ele não tá errado, correto? Sim, sim. Mas, se tiver alguém pra fazer as leis e for alguém que a gente tenha influência, seria bom, né? Seria ótimo. Porque a gente vai ter as leis e quem aplica as leis. Então, digamos que cada vez mais a gente teria mais poder e assim a gente poderia acabar com a corrupção ou quem sabe até prender o corrupto. Porém, como que eu poderia conseguir essa vantagem? Bom, se você notar, o primeiro deslize dele foi me prender, correto? Sim. Então, por que a gente não se aproveita dessa situação pra fazer um pedido de clemência? Alquinho, meu Deus, você percebeu, eu fui preso injustamente, isso foi tão ruim, eu passei dias na cadeia sofrendo, sem banheiro, sem banho, agonizando, eu não sabia o que fazer. E, sinceramente, se tivesse uma lei pra eu ser julgado antes de ir pra cadeia, ou apenas uma lei pra existir um motivo real pra me prender, alguma coisa que eu pudesse contestar, chamar meu advogado, eu acho que seria o justo, o correto. Então, eu peço clemência, vamos arrumar alguém pra colocar leis na cidade, vamos eleger deputados. Isso é ótimo, e eu tô com uma ideia, LG. Eu acho que o APU, ele vai ter que aceitar isso, independente de qualquer coisa. Porque, da mesma forma como ele te prendeu arbitrariamente, se não existem leis concretas, eu posso tomar decisões arbitrárias sobre o veredito dos julgamentos. Então, assim, eu não tenho uma base pra me pautar, é tipo, sei lá, minha ética, como você falou. E aí, o que que impede, por exemplo, ele de ser processado por abuso de autoridade, ou até mesmo ele ser preso, se não existem leis claras? É, porém, eu ainda tenho, eu ainda tenho a base da Bigodes, que a gente só vai usar o poder da Bigodes pro bem. Então, isso vai ser pro bem. Então, a gente não vai abusar do, eu acho que a gente não tem o porquê de abusar do poder, pra ferrar com ele. Por mais que eu aceite o fato dele estar errado, vamos pegar a nossa vantagem de uma forma justa e honesta. Vamos fazer nesses nossos limites. Eu acho que o ponto é justamente esse, LG. Da mesma forma como a lei aberta foi boa pra ele te colocar na cadeia, a gente falar que uma lei aberta poderia colocar ele na cadeia, vai ajudar ele a concordar que a gente precisa de leis na cidade. Uh, gosto do seu ponto de vista, gosto do ponto de vista, gosto disso. Talvez a gente consiga levar pra esse lado, vamos ver. Sim, sim, agora, essa é uma da parte do plano, ainda tem mais coisas, porém, a gente tem que explicar sobre o incidente da própria cadeia, né, correto? Uhum, sim, porque, LG, assim, eu entendi mais ou menos que ocorreu um grande plano, e esse grande plano tinha alguns objetivos. Os objetivos não me ficaram muito claros, porque tirar você da cadeia, eu poderia fazer por meios legais. A questão é, o que a gente tava tentando criar, qual que é o objetivo daquele grande plano, e tem uma outra questão que me deixou muito enrocado, que é o seguinte, por que que o Jess falou comigo, com a Nogal, com você, e tava com a Poo? Qual é a do Jess nesse plano todo? Eu não entendi isso até agora. Bom, pra início de conversa, o Jess é um bigode. Ah, tá, agora as coisas começam a fazer muito mais sentido. Mas, não igual você e a Nogal, ele é um bigode diferente. Eu não confio nele. Entendi. Ele tá na bigode, por causa que ele tem influência e poder sobre o Apu, e eu, em um certo momento da brincadeira, eu descobri que ele tava jogando tanto do meu lado, quanto do Apu. Pra ser sincero, eu acho que ele que é o Coelho Dourado. Caramba. Mas, eu não tenho prova sobre isso, mas eu tenho tipo, eu tenho certeza, mas sabe, eu não tenho como provar, então, não pegue como base o que eu tô falando. Porém, é o seguinte. É uma desconfiança forte. Sim. Beleza, mas ele te ajudou. Correto. É porque ele é da bigode, querendo ou não, mas, eu não sei se ele tá tanto, mais do lado do Apu do que do meu, ou do meu do que do Apu. Enfim, você entendeu? Eu não sei mais de qual lado ele tá. E o negócio é, eu desconfio dele ser o Coelho Dourado. Chegou um certo ponto que eu tive que passar essa informação pro Apu pra conseguir a sua posição do governo atual. Porém, o resultado disso foi o Apu começar a desconfiar tanto do Jess quanto de mim, até que chegou um momento que eu tive que provar que eu não era o Coelho Dourado. Entendi. E eu provei, em parceria com o Jess. A gente arquitetou um planinho e passou a perna no Apu. Entendi. É por isso que o Jess tava presente na ação. E por isso que era tão importante eu estar com você na presença do Foca. Isso, mas isso foi antes. Isso foi antes. Eu fiz esse plano porque o Apu tentou passar a perna em mim e manipular. Eu fiz esse bagulho de boa e assim, funcionou. A gente despistou tanto eu quanto o Jess. Mesmo que o Jess fosse o Coelho ou seja o Coelho, por mais que eu acredito que ele seja, naquele momento não ia mudar nada pra mim. O Apu descobriu naquele área. Então, eu só ajudei o dia junto com a sua barra. É. E daí, limpando a minha barra, o Apu ficou louco. E o que ele fez? Me prendeu. Daí eu falei, beleza, temos uma oportunidade pra ganhar poder e força. Vamos se aproveitar. só que eu ainda tenho que provar quando sou o Coelho Dourado pra ele não mexer mais o saco. Aí que entrou o plano. Eu precisava de dois pontos. Um, me limpar. Dois, dar um motivo pro Jess ser limpar. Por causa que, se eu limpasse a barra do Jess, quer dizer, se eu limpasse a minha barra e não limpasse a barra do Jess, o Apu ia desconfiar. Eu tinha que limpar a barra dos dois ao mesmo tempo e era o único jeito de manipular ele. E foi aí que eu fiz isso. Junto com o Jess, a gente arquitetou o plano que era o seguinte, você vinha fazer alibi comigo que eu estava na cadeia, o Jess. Enganava o Apu. Enquanto isso, o Jess pediu pra Nogal agir como o Coelho Dourado por um dia. A Nogal! Ela agiu por um dia. Ela não é o Coelho Dourado, ela só fez aquele dia porque a gente pediu, ok? Só pra deixar bem claro. Entendi. Foi uma noção mesmo. quando eu vi o Jess conversando com a Nogal, ele estava ajustando esse detalhe com ela. Exato. E aí, enquanto o Apu estava com o Jess, acontecia tudo. E aí, quando ele saiu, por isso que ele veio na cela brigar comigo, lembra? Perguntar se estava lá. Entendi, vi tudo que podia rolar e eu consegui manipular ele na palma das minhas mãos. E agora, basicamente, não importa o que aconteça, eu vou conseguir o que eu quero. Mesmo que ele consiga se safar de alguma forma no tribunal, eu ainda vou ter o que eu quero. E é o que a gente quer, que é mais poder. E com isso, cada vez mais, ele vai perder as forças dele. E ele não vai ter muita escolha, a não ser se render. O Apu está no escuro e a gente está numa situação em que a gente vai conseguir exigir leis pra cidade. É. E é basicamente nessa hora que ou ele desiste ou ele perde a razão. Mas vamos se preparar pro que o melhor aconteça pro nosso lado. Tá bom. Perfeito, perfeito. Tá ótimo. Bom, entendi tudo. Mas eu não tenho mais dúvidas. E eu agradeço pela confiança, LG. Porque eu não esperava que você fosse me revelar tantos detalhes de tudo que aconteceu. Inclusive, eu preciso lembrar você de uma coisa. Eu ainda não tenho um tridente. E aí é um pouco estranho um membro sem tridente, sabe? Seguinte, seguinte. Vou arrumar, ok? Tá bom. Eu vou arrumar, ok? Perdoe meu vacilo. Perdoe meu vacilo. Sem problemas. Bom, as dúvidas que eu tinha eram essas. Tem mais alguma coisa do julgamento que você queira alinhar? Não, eu acredito que você vai conseguir fazer tudo certinho. Você já sabe o meu plano final. Então, só foca em conseguir desenrolar o bagulho da lei. E cara, é o Quinho. Mais falou, hein? Mais falou, porque já tá de dia. Nossa, a gente falou a noite inteira. Tá bom, LG. Só tem mais uma coisa que eu quero mostrar pra você. Vamos aproveitar que a gente tá aqui e a gente já desce. Uma vez que a gente tá com esses planos de melhorar a questão das leis, tem esses julgamentos, rolaram outros julgamentos aí nesses últimos dias. Eu acho que a gente tem que ter um lugar pra guardar as provas, já que não tem espaço lá na prefeitura. Tá, é sentido. É sentido até, porque as provas sempre tão ficando soltas por aí, né? Não, inclusive, as provas do julgamento da IU estão comigo e da Nogal também. Estão sobre a minha guarda, ok? Eu sei que você queria ficar com elas. Então relaxa que elas estão bem guardadinhas e eu vou trazer elas pra cá. E a ideia desse fórum estar ao lado do Prédio da Bigodes é que, bom, já que você me mostrou a passagem secreta, o que você acha de uma passagem secreta na passagem secreta que dá acesso ao fórum pra gente ter acesso a todas as provas? Tipo, interligar aqui com lá? Por exemplo. Cara, genial, vamos. É uma ideia incrível. A gente pode literalmente guardar tudo que a gente achar necessário aqui e quando alguém requisitar alguma coisa, a gente tira daqui e coloca pra lá só pra pessoa ver. Isso. E daí se alguém planejar algum ataque ao fórum, não vai ter como, por causa que vai estar tudo ali escondido. a gente pode estabelecer dessa forma. Eu vou ficar responsável por finalizar esse fórum, eu vou apresentar pro APU, falar, olha, é um fórum, guardar as provas, etc, etc, etc. Provavelmente ele vai concordar porque não tem nada demais e falta um fórum na cidade e a gente vai ter controle sobre muito mais informação pra Bigodes. Cara, é uma ideia mais do que incrível e você tem 100% da minha aprovação. Cara, genial, Joaquim. Ótimo. Beleza, então eu toco o plano. Então é isso, Joaquim. Estamos falados, nos vemos amanhã no julgamento, ok? Ok. Tenha uma boa noite, mano. Obrigado pela conversa, obrigado pela confiança e por todo o apoio que você me fornece, tá bom? Eu é que agradeço, LG. Tamo junto. Tamo juntas, mano. E bom, agora que falamos com o Joaquim, vamos pra nossa mesa que é da hora, né? E bom, como vocês viram, muita coisa vai rolar. Amanhã é dia do julgamento. Espero que vocês tenham gostado. Torçam por mim amanhã. E é isso. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Espero que tenham gostado. E é isso. É nóis, falou e... Falou! Lá, JPVP.